Deixa eu conversar com a Daye Oliveira, que ela tá agora na... Primeiramente, Daye, onde você tá, menina? Conta pra gente. Oi, Rude. Olha, eu estou aqui na BR-262, né? Atrás ali, ó, lá entrando na cidade de Três Lagoas, ela passa a ser a Avenida Ranulfo Marques Leal. Mesmo local, né? Próximo ao mesmo local onde eu estive há poucos dias falando da instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida Ranulfo Marques Leal com a Avenida Rosário Congro, né? O movimento aqui tá médio, vamos dizer assim. Tá muitos caminhões passando e não tem caminhões parados, né? Porque a gente sabe que hoje está acontecendo uma paralisação nacionalmente, aí a nível de Brasil, que foi convocada no dia 16 de outubro. Mas aqui em Mato Grosso do Sul e aqui em Três Lagoas nós vemos um cenário contrário. Muitos caminhões entrando e saindo da cidade, como o nosso câmera vai mostrar aí, ó, mais caminhões chegando, tá? Então, Rúdia, a informação que nós temos é que nas 10 rodovias aqui do estado de Mato Grosso do Sul, o trânsito flui normalmente, os caminhoneiros não pararam, não interromperam o trânsito. E a gente sabe que esta paralisação acontece aí por conta do alto preço do diesel, que para os caminhoneiros complica muito, porque a gente sabe que eles rodam muito o Brasil todo, né, para transporte de cargas e isso tem complicado a vida dos caminhoneiros. Se complica por o consumidor, imagina para quem vive disso, de viagem, que precisa viajar. Então, isso complica muito a situação. Por isso, nacionalmente hoje, muitos caminhoneiros pararam, né, em vários estados, no estado de São Paulo, no estado do Ceará, mas aqui em Mato Grosso do Sul, esta movimentação, pelo menos hoje, não está acontecendo. O presidente do sindicato dos caminhoneiros autônomos aqui do estado, o Osni Belinati, já se manifestou contra esta paralisação, mas ele deixou claro, em nota, que isto fica a critério de cada caminhoneiro, de cada motorista. Se quiserem fazer um movimento, né, isso não é uma orientação do sindicato, não é uma organização do sindicato aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E além do diesel, né, a gente sabe que também a gasolina está muito cara e o etanol, que era a opção aí para os veículos flex também, encareceu e muito. Então, por isso, pelo menos até agora, a gente não viu, nem aqui na BR-262, lá na saída também, na divisa, né, entre Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo também, o trânsito fluindo normalmente. Normalmente, Rúdio, eu volto com você aí no estúdio.